Oi pessoal, bem-vindo para mais um vídeo aqui da semana, vocês sabem que toda sexta-feira tem um vídeo novo aqui no canal do Paulo Sam, e hoje nós estamos aqui no Parque Estadual Morro do Diabo o que eu vim fazer aqui hoje, eu estava vendo umas várias publicações nas redes sociais que tem aqui uma arara chamada Dora, antigamente vocês lembram né, antigamente não, acho que de vez em quando até aparece aí, a Bruna, a Bruninha, uma arara azul, não, é uma arara azul, canidé, sei lá, sei lá que arara que é mas é uma arara, que mocinha, mocinha que vem nas pessoas, e agora apareceu, está aparecendo a Dora eu não sei a história dessa Dora não, se você souber conta a história dessa, desse papagaio Dora e hoje eu vou lá dentro, ver se encontro essa Dora para nós filmar, aí eu quero ver essa Dora também vou mostrar para vocês se eu conseguir encontrar né, tem que ter sorte porque eles tem um horário né para eles aparecerem nesses lugares aqui né, se tiver sorte se encontra, mas que é mocinha, ele vem nas pessoas vamos lá, boa sorte para nós, vamos ver se nós se encontra lá, a Dora e vamos ver se a gente leva sorte aí para encontrar a arara Dora, aí passamos pelo portal e seguimos aí a cidadinha de terra em meio a mata fechada aí, até chegar na sede do Parque Estadual Morro do Diabo logo seguido tem uma identificação da placa trilha do Mico Leão Preto, é para esses lados que é a trilha né, mas nós não vamos nessa trilha não mas se você tiver curiosidade de assistir esse vídeo aqui, da trilha do Mico Leão Preto, tem esse vídeo aí no canal dá um maratonado que você vai encontrar aí, aí seguindo ali, esse é o campus aí da sede do parque né olha essa terra, essa terra não é areia, areia fininha, fininha, branquinha, branquinha, esse lugarzinho aí aí seguindo essa estradinha, vamos procurar uns pés de fruta, umas arvoreias que geralmente eles gostam de se alimentar nessa frita, frita na fruta né aí essa aí é o pé de coqueira, se tiver uns coco ali, às vezes ela tá lá adora, 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 adorinha, você tá aí, é, pelo jeito que não tá aí não hein, acho que não tem nem fruta aí, só tem umas flor né vamos lá para a próxima, vamos para a próxima, olha só que gramadão que tá esse lugar aí esse lugar aí ó, está à disposição para os turistas, você pode entrar aí e dar uma passeada tá e agora vamos encontrar, encontramos uma outra árvore aí de fruta vamos ver que fruta é essa aí, vocês conhecem essa fruta aí, ó o Bintelo, ó o Bintelo, Bintelão isso aí é chamada de pata de elefante se não me engano uma fruta aí, ó o tamanho, ó o tamanho, tem uma caída aqui no chão, uma madura aqui, ó o tamanho dessa fruta eu acho que isso aí para humano não é muito comestível não, porque nunca ouvi alguém comer isso aí olha, vamos ver como é que é, ó a cascona é grandona, mas a polpa dela é pequenininha mas, tá tudo ruído né, às vezes alguma coisa comeu aí arara não, às vezes uma anta, alguma coisa, deu uma mordida aí nessa, essa pata de elefante às vezes foi elefante, mas é impossível né, que não tem elefante aqui nesse parque né pelo menos eu nunca vi, se tem é porque alguém trouxe aí, mas é impossível ter isso aí isso aí é um pé de jambolão, jambolão, dora, dora, você tá aí, doria, é pelo jeito jambolão também não tem não tem fruta do jambolão, então aí não tá aí também não, vamos ver se a gente encontra em outra parte porque essa parte aqui no jambolão também não tá, tem bastante pé de fruta que tem aqui né, que espécie de árvore tem aqui, deve ter bastante né esse aqui ó, é pé de jambolão, parece que é pé de jambolão né, se não for também, eu não sei aí, isso aí agora é um pé de, 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 manga, olha só, tá cheio de flor e tem uns carocinhos, tem uns carocinhos de manga lá as arara, as arara gosta de dar umas beliscada aí, para comer a castanha de dentro será que tem, será que tem, arara, dora, tá aí, será, arara, arara, tem bastante pé de manga aí mas, pelo jeito não tem barulho não, mas geralmente quando a dora vem uma pessoa, ele vem de encontro aí, vamos ver se tem mais alguma árvore, olhando para, sempre olhando para cima né geralmente, geralmente a arara fica em cima né, geralmente às vezes eles estão dormindo esse eu tô aqui meio-dia mais ou menos né, e eles gostam de ficar dormindo nessas varas aí aí eles não fazem barulho, fica quietinho aí dormindo, então eu tenho que ficar olhando para cima né aí se encontrar um pontinho amarelo, verdeado, azul, é porque adora vamos ali da notinha e tem lá, olha, tem um negócio mexendo ali, 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 vocês estão vendo, não né tá lá, 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 é embaixo viu, nem em cima não, embaixo ali, é numa lixeira, esse da masculina de lixeira ele tem um pássaro ali ó, será que é arara? não, acho que não é arara não, ali ó, vocês estão vendo ali, o vulto ali ali, 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 eu tô vendo ali ó, ele lá, olha, voa, 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 é branco e preto, isso aí, vocês sabem que isso aí, isso aí é o caminhão carcará ele voa, ele ali, olha, olha o jeito dele, olha a panca dele, olha a panca dele lá, ele gosta de andar gosta mais de andar do que de voar, aí, é, vai para lá, vai para lá, vai passear para lá o que nós está atrás é da Dora, olha que arvorona bonita, IP, IP rosa, florida e agora vamos ver se nós achamos um pouquinho, aí ó, o pé de goiaba, mas o pé de goiaba aí tá muito baixo e muito pequenininho, você entender, goiaba tem, então nem adianta procurar aí, vamos para a próxima procurada de árvore frutífera, vê se nós encontrou, olha ali, 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 encontrei outro, 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 arara, Dora, Dora, vocês estão vendo ali, vai lá em cima, vai no chão agora, é no chão, no chão, ali ó, ali, oh, o furgardinho, esse aí não é arara, não, esse aí é o outro pássaro, que pássaro que é, que pássaro que é, vocês sabem que pássaro que é, ele tá na sombra, por isso que tá difícil de visualizar, né, mas ele tá lá, tá lá, olha aí, vamos dar uma aproximada lá, será que foge, esses pássaro daqui tá tão acostumado com a gente que nem foge mais, haha, é uma Siriema, o Siriema, o Siriema, o Siriema, o Saci, olha as pernas dele, deve ser Siriema, ah, não, o Siriema não tem as pernona comprida, ou as pernas longas, pernilongas, perna, perna comprida, cadê, ah, haha, ele tá com a pata encolhida, a perna encolhida lá, agora sim, agora apareceu o Siriema, né, a folga, a folga, tava lá descansando, agora tá se espreguiçando, agora virou a posição do Saci mesmo ali, ó, ficou com a pata só, ó, vamos deixar sossegado a Siriema aí, que não, nós não tá atrás do Siriema não, esse aí tá aí todo dia aí, vocês, que, do dia que vocês estiverem aí, vocês, pode procurar, que ela tá aí, é bem mocinha isso aí, e vamos lá procurar essa Dora, será que nós encontra, eu não sei se vocês estão ouvindo, tem um barulho de periquito, periquito tem um monte, e olha só que que eu encontrei ali em cima, ali em cima, olha ali, sol, 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 não é sol, não, é, nem adora, eu encontrei um negócio ali, ó, tá vendo aquela sementinha lá, aquelas vagens, e, rapaz, pra cima é difícil de ver, né, isso aí, são as vaginas com semente do pau-brasil, vocês conhecem a árvore pau-brasil, aí, ó, esse é o tronco do pau-brasil, aí, se ele tira ali, ó, ele sai uma sangue vermelha ali, ó, mas tá duro pra caramba, né, aí, vamos ver, mas não é sangue não, tá, é seiva, tá, seiva que é vermelha, aí, ó, você vê, tem um machucadão ali, ó, parece que foi raspado com o facão, isso aí, é o pessoal que fizeram, que eu, propositalmente, deve ser uma aula de educação ambiental, pra ver como é que é essa árvore vermelha por dentro, né, mas vamos lá procurar a Dora, antiguamente, tinha o tal do procurando Nemo, que tinha a Dora, né, Dolly, né, procurando Nemo, aí tinha um peixinho chamado Dolly, aqui, é, procurando a Bruna, Dora, e aparece a Dora, já pensou, alguém faz um filme lá, Dolly e a Dora, Dora, Dolly e a Dora, Dolly e a Dora, Dolly e o peixinho, Dora, o Arara, aí, tem outra plaquinha aí, que tem escrito ali, Morro do Diabo, aí, tá mostrando as trilhas, mas as trilhas, escrito em inglês, em inglês, acho que é linguagem em inglês isso aí, eu não consigo ler isso aí, não, eu só, eu só consigo ler português, vamos lá procurar outra árvore, essa árvore aqui, ó, é curiosidade, isso aqui não é árvore frutífera, não, isso aqui é uma árvore chamada Angico, ele tem um espinho na ponta desse, viu, tem espinho ali, ó, ele não dá fruta, não, mas é curiosidade, né, ele é espinhudo mesmo, chamada Angico, aí no campus da sede aí, ó, tem um, nosso, um, um, um campo de futebol, aí, da hora, rapaz, tudo gramadão, e, rapaz, quando eu tivesse lá, uns 30 anos atrás, eu já, com a bolinha, eu já ia sozinho ali, correr ali, ó, se tivesse mais gente, então, ia virar campeonato de futebol, aí, do lado, tem outra quadra de areia, e agora, nós encontramos outra pé de fruta, fruta, que pé de fruta que isso é esse, tem fruta, hein, bom, a Dora não tá aí não, mas a fruta tá aí, isso aí, é a tal do araticum, acho que é araticum, se não me engano, isso aí, parece ser pinha, né, eu nunca comi isso na minha vida, mas deve ser igual o conde, fruta do conde, do, do, do aquele outro lá, ó, e olha lá, encontrei ali, 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 ó, cês tão vendo ali, ó, ali, mas nem cima não, no chão, no chão, vamos devagarinho, bem devagarinho, chega na sombra, aí, quando a gente tiver na sombra, sai do sol, eles não enxergam, ali, ali, ó, cheia por ossipar, ali, ó, é quatro patas, ali, ó, caminhando, caminhando, bem tranquilo, ó, ali, uia, mas que cena, nós não encontramos a Dora, a Dora, a Dora, mas encontramos ali, o viado, o viado campeiro, solitário, ele veio lá, ele saiu lá da, lá do, da trilha da Lagoa Verde, vai ter uma lagoa lá, né, ele tá indo lá pra outra lagoa, que é a, a Lagoa da Anta, Lagoa do Barreiro da Anta, né, ele atravessa isso aqui, e vai caminhando, tranquilo, todo dia, ele faz esse percurso aí, se você tiver por aqui, você fica de olho aí, bem silencioso, que ele vai passar aí, na tua frente, ali, uma coisa que você, dificilmente, se tiver na cidade, você vai ver uma cena dessa daqui, um animal silvestre, andando na sua frente, ele tá caminhando lá, pra outra lagoa lá, ele, ele cruza esse, esse, esses campos aqui, lá vai, sossegado, sossegado, e eu tô aqui na sombra, ele nem me viu, tá indo lá, se eu tivesse me visto, ele já tava dando um carreirão já. É, parece que a Arara Dora, hoje, não quis mostrar as caras não, né, agora é mais ou menos meio dia, entre meio dia e uma hora, geralmente, eles aparecem aqui, de tardezinha, de tardezinha, geralmente, ela tá aí, bom, hoje, não foi o dia de a gente acertar, uma hora, ela vai acertar, e nós vamos encontrar ela, hein, futuramente, vamos voltar aqui, novamente, pra ver se encontrou ela, né, quer saber, a gente encontra a Bruna e a Dora junto, já pensou? Que maravilha, né, mas, por enquanto, vou ficar só na saudade, e quem teve a sorte de encontrar, parabéns, porque não é por todo mundo que a gente consegue encontrar ela, não, de chegar aqui e encontrar ela, né? Mas é isso aí, pessoal, o videozinho de hoje foi isso aí, espero que tenha divertido, junto com o Paulo Sam, e vamos lá pra próximo vídeo, pra semana que vem, toda sexta-feira, vídeo novo no canal, muito obrigado por fazer companhia, até aqui, até a próxima aventura, galera, fui! Tchau, 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 tchau!